E agora nós vamos adrenalizar geral, tá na hora de competição e pra começar, a Copa Trollers sacudiu a cidade de Ponta Grossa lá no Paraná. Foram mais de 70 carros e claro, muita adrenalina. Roda! A Copa Trollers realizou a segunda etapa do campeonato 2018 na cidade paranaense de Ponta Grossa, contudo que os fãs do off-road mais gostam. Trilhas emocionantes, belos cenários naturais e vários tipos de desafios para superar, em clima de amizade, com muita lama. Cerca de 70 veículos participaram da prova, que durou aproximadamente 5 horas e movimentou o ranking da competição, com novas duplas surgindo no pódio. Os vencedores foram premiados no próprio sábado após o evento de confraternização no Hotel Bourbon. Na categoria Master, reservada a pilotos e navegadores mais experientes, Gustavo Schmidt e Edni da Silva Júnior, de São José, Santa Catarina, foram os campeões. Já na categoria Graduado, a vitória foi de Juvenil de Souza e Marcos Evangelista, de Curitiba, Paraná. Na categoria Turismo, Amarildo Senk e Rodrigo Dionísio da Silva, de São José, dos Pinhais, também no Paraná, chegaram na frente. Enquanto na categoria Expedition, Ricardo e Daniela Lopes, de Rio Claro, São Paulo, ficaram em primeiro lugar. Além da oportunidade de conhecer novas trilhas em um local histórico e com grandes atrativos naturais, os participantes elogiaram a organização da prova com equipe de apoio e estrutura adequada de segurança. A próxima etapa da Copa Troller 2018 será na cidade paulista de Piracicaba, no dia 4 de agosto. As inscrições você pode fazer pelo site www.troller.com.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho